Oi, gente, quem é a Invenção? Muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, rapaziada, do vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma partidona de Fortnite! Eu estou aqui junto com o W. Salve! Estou aqui junto com o Bell. Salve! E hoje vai ser muito épico, então deixa o like, vamos entrar uma partida. Se inscreve no canal se não for inscrito, tem vídeo todos os dias às 14 horas aqui no canal. E é isso, vamos entrar uma partidona porque hoje é dia de vitória, rapaziada. Pronto, fechou, vamos pular onde, mano? Vamos em um parque agradável? Bora, mano. Não, é um lugar que eu caio muito, mas está bonitinho pra cá agora. É, tá bonito, cara. Hoje o dia está bom. Sim, hoje o dia está favorável pra cair lá. Onde é que ele cubo vai, será, cara? Mano, onde que ele está agora? Está ali perto do lado já. Está por aqui agora. Olha ali. Vamos, para que agradável, acho que ninguém vai cair em parque lá, vai ter todo o loot pra gente. Não, é, não, acho que não, porque o ônibus passou perto. Ah, não passou tão perto, é, sei lá. Mas para que agradável é um lugar que a galera já cai naturalmente, então com certeza vai ter gente lá. Vamos cair nessa casa ali de trás, ó. A casa meio, a branquinha. É, a da frente aqui. É, beleza. Porque ali ninguém vai cair, aí a gente cai junto. Ih, passei! Nossa, Bibi, não tem nada. Ai, tem uma M4 aqui, boa. Ó, tem um baú aqui, mano. Tá, achei uma M4 aqui. Só preciso de uma 12, mano. Não, essa é a casa dessa M4, sério. Sim. Ó, Bibi, sei que tem mais sorte que os da Wabrig. Não deu tanta sorte, mas tem uma Boogie Woogie aqui. Boogie Woogie. É Boogie Woogie o nome, não é? Não, nem eu sei. É, mas tem cara de Boogie Woogie. É Boogie Woogie. Nossa, mano. É Boogie Woogie o nome. Não pegaram essa casa. Não, o gás tá aqui. É, não, ele tá aqui, beleza. Acho que essa casa do lado não pegaram. É, acho que não pegaram essa casa do lado, vamos aqui. Mano, é importante a gente ficar junto agora, porque aqui é tenso. Tem uma, deixa eu achar uma 12, pô. Achei a atadura. Vão, rapaziada, que vai dar tudo certo. Achei a... Como é que é o nome daquela arma, Bibi, que você falou? Boogie Woogie, lembrei. É Boogie Woogie isso. Peguei ela, cara. Ela é na frente também. Ela é boa, essa arma de perto. Você vê você, Bibi? Ali, ó, atirando o cara lá na frente. Nossa, o cara tá lá? Meu Deus, bora. Eles tão treinando? Tô vendo. Dá pra pegar a resto? Posso tentar um tiro no mano? Tipo, é quase tudo o shield dele, boa. Nossa, tem cara de sniper, mano. Tem. Montanha, Bibi, cuidado. Acho que tem cara na montanha. Deixa eu me mostrar. Cuidado. Aqui, ó. Vai se manchou assim. Tô sem vida, mano, peraí. Tem, 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 tem. Nossa, meu. Caralho. Finalizar, tu não vai, amigão. Boa, mano. Boa, deu bom pra todo mundo? Pega essa tática aqui, Bibi. É azul. Boa. Boa, deixa eu reviver o gás aqui que eu tenho um presente pra ele. Eu acho que eu já tô, tô, tem um presente pra mim também. Ah, você se presentia? Tá de olho nos presentes já. Beleza, então. Bibi, cê tá, ah não, cê tá fugida. Então, posso usar com esse médico? Pode, pode. Tem, eu tenho outro aqui, qualquer coisa, se alguém quiser. Beleza, beleza. Tá de bom, então. Mano, eu acho que tem cara na montanha. Alguém me deu um tiro de sniper, não sei de onde. Tá. Deveria ter usado, a Bugi, Bugi. Ó, tem um arbusto aqui, quem quer usar? Eu tô suave, mano, não sou muito fã de arbusto. Eu não. Pode usar, fica à vontade. Não, cara, muito bem. Ó, tem madeira aí, mano, boa. Tem um loot aqui. Ah, eu não sei se eu jogo de Tati, de Pomp. Eu vou usar a Tati, que eu tô com a Tati Caju. Mano, eu já falei que ia dar bom a gente cair aqui? Vou ficar pegando material aqui. No lago, eu só caí pra fazer missão. É, exato. Tadinho do lago, ninguém cai nele, mano. O ativamento de pegar a manobra com o carrinho? Não, eu preciso passar naquele anel de fogo. Tem carrinho ali em cima. Isso aqui, eu não sei se vai dar bom subir lá, porque é muita perda de material. Naquela montanha ali, de árvores amarelas, sei lá. Tá, ah, não vale a pena, não. Tem, porque tem anel de fogo aqui atrás, né, então dá pra fazer. Falta quantos pra você, você sabe? Eu não lembro, mano, acho que falta dois. Você já pegou a estrela aqui? Ah, bem de boa. Qual a estrela? É, tem uma estrela aqui, Bibi. Aqui, achei. Boa. Mano, deixa eu contar, uma vez eu tava ganhando uma partida, tava no meio da treta, aparece uma estrela na minha frente. Sério? Sim, muita cagada. Sim, demais. E tipo, do meio do nada. Era aqui assim, aqui pra trás. Mano, uma vez eu caí na torre de torres com o meu amigo, não caiu ninguém, Bibi. Te juro, não caiu ninguém, só caiu gente na torre de torres. Caraca, que milagre. Eu fui uma torre de torres sozinho. Sério, foi muita sorte. Ali tem um baú. Tem? É, tem que lutear rápido, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, tem baúzinha aqui, mano. Boa. Nossa, mano, ferrou muito. É tenso demais que não é um lago. Mas já tá mal fechado, né? Fechou muito rápido. Lá em cima, lá em cima da montagem, cara. Vamos... Espera, vamos chegar. Nossa, cara, meu jogo congelou. Cara, não. Tô avançando já nele. Já tirei minha torre da vida. Calma. Calma, meu congelou, cara. Segura aí. Quando o número sai azul... Escudo. Aham, escudo, escudo. É. Quando azul é escudo. Quando é amarelo é headshot, e quando é branco o cara, tipo, tá sem escudo. Você dá, tipo, dano na vida dele mesmo. Ah, eu vi que tinha minha aranha. Ah. Bora, mano, bora. Você conseguiu descongelar ainda? Consegui, consegui, consegui. Ó, mano, os caras bem nobizinho, sério. É, não. Tirei, vida. Headshot. Ai, caralho. Nossa, o cara tem essa granada, mano, sério. Se acertar, eu... Boa, 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 boa. Boa, boa, galera. Boa, 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 boa. Acabou. Ele tá sozinho e pressiona. Cuidado, porque eu acho que tem cara nas suas costas, mano. Tem aqui embaixo comigo. Matei. Matou? Cara, eu tenho certeza, tem cara aqui nas suas costas. Cara, eu tô restartido, mas não é muito quieto. Tá muito, né? Tá. Não tá bom. Tá muito estranho isso daqui, pessoal. Tá. Tem alguém dentro do prédio, certeza. Tá muito esquisitinho. Nossa, mano. Eu vi um abajur e achei que era alguém. Tô atento hoje. Mas eu peguei uma pesada aqui. Eu tenho uma penolência, se alguém quiser. Vamos ficar juntos, que a gente deu uma separada. Vamos juntar aí. Cadê vocês? Mano, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é pegar high ground. Exato. Ó, tem aquelas montanhas lá de high ground, sério. Ali na frente. Ó lá, ó lá, galera. Ó lá, ó lá, ó lá. Aqui não vale a pena. Não, não faz isso não, mano. Deixa eles tretarem. A gente tá muito longe. Vamos ficar suave. Cadê as costas? Ó, dá pra ficar aqui atrás da montanha. Ninguém vê a gente. Tá bem de boa. É, melhor coisa. Vamos ver onde vai fechar safe agora também e a gente já vai pra lá. Mano, eu acho que vai fechar bem na casa, sério. Que tá fechando muito no meio. Ó, ele vai cair no airdrop ali, ó. Onde? Ali. Vamos ver onde vai fechar. Ah, fechou aqui, tá. Tá, tá de boa, tá de boa. Vamos lá, vamos lá no airdrop. Tá, tá dando bom hoje, tá dando bom. Ninguém tá... Ninguém tá irritando a gente. Eita, acho que... Será que é um Zé Matinho ali em cima? Tá muito estranho aquele mato. Só que, sei lá, eu não compensa. Ali em cima da montanha tem um mato meio esquisito. Ali? É, só que, sei lá... Não, não é. É que tem uns mato, mano, que fica meio com os pixels pretos. Não sei. Aham, vai cair bem aqui embaixo. Bem aqui, ó. Não é safe fechando. Tá, mãe, né, Bibi? Que sorte. Aê! Nossa, tá bonita, hein, velho? Tá bem bonita. Tá bem bonita, hein? Boa, 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 boa. Tamo safe. Vai que a gente cresce daqui. Ó, um bagulho aqui. Nossa, deixa eu... Deixa eu pegar essa pelo vento, eu vou... Não sei, cara. Deixa que eu leve o kit médico, que eu já levo dois. Beleza, beleza. Ah, mano, acho que eu vou gastar essas C4. Ah, não. Nossa, cara, vocês são muito preconceituosos aqui, meu. Vamos pra safe, velho, que vai fechar agora a safe de novo. É, ó, pelo menos não fechou bem no meio do lago, né? Porque, nossa, isso é impossível lutar lá. Você pegou um jump, né, Bibi? Sim, exato. Ah, se tem um GG, se precisar correr, tá, que já era. Que sorte. Nossa, tem essa montanha que eu vou pegar a high ground. Ali embaixo tem, cara. Aqui, 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 aqui. Nossa, esse Bels quase morreu pra trap. É, eu tô com um susto. Posso pegar esses caras ou alguém vai pegar? É, pode pegar, pode pegar. Alguém vai pegar esse missil? Tô, toma esse cara que eu prefiro esse daqui, meu. Obrigado. Deixa esse missil. Alguém me dá bala de missil? Me dá bala de missil que eu tiver aí. Eu devo ter alguma, nossa. Tem, dropei, escama aí. Nossa, a partida tá épica demais, rapaziada. Mano, será que a gente pega a high ground naquela montanha? Sim, sim, com certeza. Querem ir lá? Tem que subir. Bora, 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 bora. Pera, por qual montanha? Pra aquela? Essa daqui é a mais alta que tá na safe. O problema é se você não fechar ali, né? Mano, eu acho que vai fechar bem no meio do lago, porque, sério, tudo que eu dou dura pouco. Exato, mas só tem mais seis caras, então tá suave. Agora só tem mais cinco, alguém morreu. Deve ser dois squads. Só mais um squad. Quer dizer, um squad e uma pessoa jogando sozinha, galera. Fechou na gente de novo. Não, fechou na gente não. É só a tempestade. Perfeito, essa montanha. Vamos que tá bonita, né? Pega a high ground com o seu trampolim. Acabou, gente. A gente rusha muito bonito. Sim. Ó, tem um baú. Não, vamos fazer o ritual, gente. Eu acho que é nós e um squad. Aí, agora abre, bebê. Olha, mano. É mais ou menos. Tem um airdrop bem ali, ó. Não desce, não desce, high ground. Não desce. É nós e um squad. É nós e um squad? Para, deixa eu ver se essa galera não tá aqui embaixo, mano. Não, mano. Só tem a gente mais três. Sério? Sim. Três versus três, galera. Três versus três. É muito bom. Aqui embaixo, ó. Ainda ele tá caindo de coisa. Não tem 32, é. Sim, mas não desce high ground, galera. Não desce, não desce. Tomara que a safe feche aqui, gente. Aí, GG, GG. Se fechar aqui, GG. Até ele subir, a gente vai conseguir matar... Ah, é do outro sniper. Tem sniper, tem sniper. Ferrou, gente. Não, mas até eles subirem aqui, mano, vai demorar. Tomara... Se a safe feche aqui, tá ganha a partida. Sim, sim. Se fechar, não sei como perder. Tô nem vendo eles mais. Usaram um míssil. Nossa. Beleza, vamos pra mim. Ó, tá ficando pesado, gente. É, fechei um pouco em nós. É. Não tomo mal, não. Falei que ia fechar no lago, galera. Meu Deus, ferrou muito. Fechou no lago? Lá não é só dois lá naquela concessão? Bibi. Ah. Cê acha que dá uma boa a gente pegar teu trampolim? É uma ideia meio louca, mas cai bem-se naquela matéria. Eu não sei se é uma ideia boa. Pode ser a gente perder, mas eu não sei. Se bem que a gente tá high ground, né? Mas... Sim. Mano, a dor é que eles tão muito longe, véi. Eu não tenho tira suficiente pra ir pra cá, não. Ah, eles tão tirando. Eu caí. Boa. Vamos aí, rapaziada. Cara, eu tô sentindo que mesmo que tá sendo tensa essa partida, mas a gente vai ganhar, sério. Sim, mano. Nossa, Bibi, cê tá descendo. Não, Bibi, sai daí, sai daí, Bibi. Eu tô aqui, eles tão nem vivendo. Eles tão de sniper, cara. Eu não vi ele mesmo. Boa, bora, a gente vai distrair. A gente distrair. Tem bala de sniper pra mim, não é, Bess? Eu tenho muita pouca. Não, eu tô com pouca também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem muita, velho. Tem uma. Nossa, dá um pouco. Nossa, Bibi. Meu Deus, cê tem muita bala. Salvei. Salvo uma. Quer um pouco? Tá aqui, Bess. Não, eu não tenho ninguém. Eles tão rushando. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Valeu, valeu, valeu. Mano, eu acho que eles vão... Tô indo pra safe, né? Eles tão rushando já. Eles tão rushando. Mano, mão pra safe. Acertei um tiro. Peraí, Bibi. Peraí. Trampolim, trampolim. Vamos, trampolim. Peraí. Trampolim, agora? É, é, é. Eu tô descendo já. Não vai ter como... Nossa, Bibi. Como que eu uso, meu Deus? Aperta o botão da trap e aperta o botão direito do mouse. Cê troca. Peraí, peraí, deixa eu colocar aqui. Trap. Pronto. Nossa, destruíram. Bem na hora que eu coloquei. Nossa, mano, ferrou, ferrou. Peraí, será que eu coloquei? Eu nem. Peraí, dane-se isso, mano. Vamos descer, Bibi. Vamos, vamos, desce. Nossa, Bibi. Nossa, ferrou muito. Ferrou, a gente não pode fugir agora. Boa, acertei alguém. Acertei alguém. Acertei alguém. GG, boa. Tirei todo o shield da pessoa. Fique, fique, fique. Fique na frente. Não, não, não. Não. Eles não sabem da minha existência aqui, eu acho. Não, me deu um barco. Calou. Não. Não, não, não. Vai, mano. Meu Jesus. Meu Jesus. Ah, ele tá aqui embaixo. Boa, boa, boa. É no, é no, é no. Vem, vem, vem. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi muito épico. Então, mano, deixa muito like. E é isso. O canal deles tá na descrição aí. Na verdade, o Bells não tem canal, né, Bells? Eu tenho, né? Mas eu não faço vídeo. Mas é isso. Um beijo a todos vocês e valeu. Tchau.